Graças a Deus, mais uma semana passou aqui no nosso município, dentro da normalidade, dentro daquilo que tem sido previsto já há algum tempo aqui, da forma especial devido a toda essa situação do Covid-19, a gente percebe que as ocorrências têm diminuído bastante e coisas de pequeno vulto, na sua grande parte, mas situação que envolve relacionamento, a famosa Maria da Penha. Mas, no mais, graças a Deus, foi mais uma semana bastante tranquila aqui no nosso município. Quantas aglomerações têm persistido, diminuiu? Como está essa questão? Tem se diminuído bastante as aglomerações, a gente tem notado que a comunidade já tem correspondido. Não todos, numa totalidade, mas tem diminuído. Então, a gente orienta que continua-se ainda toda essa situação que é prevista dentro do Covid-19, da situação um tanto complicada. Qualquer situação onde houver aglomeração, você, município, pode estar nos ajudando, ligando o 190, qualquer movimentação com muitas pessoas, que a polícia vai até o local para fazer a devida orientação. Com relação ao comércio, continua-se da mesma forma, só adentra o comércio e alguns públicos com a utilização das máscaras. Se for flagrado alguém dentro do comércio, não utilizando máscara, o comerciante vai ser penalizado penalizado diante dessa situação que já é de conhecimento de todos.